Glória a Deus, aqui está o pastor Geraldo Carlos falando de Jesus nessa tarde abençoada aqui ao lado do metrô Armênia, Avenida Cruzeiro do Sul com a rua Pedro Vicente Pastor Geraldo evangelizando jovens que estavam afastados do evangelho, parados na fé mas agora estão aqui ouvindo a palavra de Deus e prontos para se entregar novamente renovar a aliança com o Altíssimo Deus, Glória a Jesus ali está o pastor Raimundo e a sua esposa também todos os domingos às 14h30 eles estão aqui falando do amor de Deus, evangelizando, ganhando almas para o reino do Senhor lá na frente nós temos uma festa, algumas barracas típicas que os irmãos podem estar vendo e através desse trabalho, dessa feira, atrai muitos bolivianos que todos os domingos estão aqui e é uma oportunidade para que nós possamos falar do amor de Deus para muitos que estão parados no evangelho aqui tem domingos que aceitam 20, 30 pessoas, voltam para os caminhos do Senhor, aceitam Jesus e eles são encaminhados para a igreja mais próxima da sua casa, a congregação mais próxima da sua casa e aqui também nós temos muitos albergues, muitas pessoas que estão aqui aguardando uma vaga para poder estar passando a noite, muitos afastados do evangelho vêm para São Paulo, às vezes não conseguem emprego, às vezes são assaltados alguns caem no mundo das drogas e aí perdem família, perdem emprego, perdem dignidade e nós estamos aqui todos os domingos falando do amor de Deus para essas pessoas louvado seja o nome do Senhor que todos os domingos Ele confirma esse trabalho sempre salvando, sempre libertando, sempre retornando alguém para os braços do Senhor Jesus e eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pastor Geraldo Carlos ali, orando por três jovens, três jovens que estavam sem congregar e nós acreditamos que a partir de agora eles estarão sendo encaminhados para uma congregação mais próxima de seus lares e vão estar adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é isso que a igreja faz, a igreja chamada para fora, chamada para fora das quatro paredes onde as almas estão Glória a Deus Senhor Jesus seja engrandecido o teu nome para todos sempre ven e estar congregado pelo Senhor primeiro este nome pelogê de Jesus Cristo Senhor, preparador, alista todo o Senhor para que Jesus nos conhece e Jesus nos conhece e todos os braços podem chamar a Maria do Senhor cantar o orro, Senhor e aceitar a predicação de Jesus Evangelho e também, Senhor a boca que eles recebiam do Senhor para enviar ao Cielo Glória ao Senhor